Música Sob o tema moda, estilo e tecnologia, o arquiteto Márcio Nascimento optou por nesta edição mostrar que o universo fashion está cada vez mais presente nos projetos de arquitetura e decoração, como o Lounge Gourmet Bar, um ambiente tanto para encontros e confraternizações, quanto para refeições ou drinks, que harmoniza novidades com aspectos modernos e arrojados. O que eu posso dizer é que o meu espaço este ano vem com uma proposta diferente para o cliente corporativo. É uma proposta que eu vi que nos hotéis não tem a união de três pontos, gourmet, lounge e bar. Normalmente esses espaços são espaços isolados. A minha proposta foi unir isso, criar um lounge onde você tem o próprio espaço do lounge, o espaço de um chefe cozinhando e o espaço de um bar atendendo esses dois espaços. Então essa união acho que vai criar uma coisa bem interessante pelo fato de que você pode estar no conforto do lounge, comendo uma comida deliciosa preparada para um chefe dormir num momento e tendo um drink preparado para você na hora da noite. E acho que o grande lance do meu espaço vai ser com a tecnologia. Eu estou trazendo uma tecnologia de ponta, onde vai estar instalado telão, televisão, toda a automação do espaço. Só que tem um ponto que é um diferencial muito legal. Isso ainda não chegou no Brasil, só chega no Brasil no segundo semestre, mas vai chegar no Brasil, no meu espaço, para casar com o São Paulo. E assim, quem vier o espaço vai se surpreender, porque é uma coisa inusitada ainda no mercado. Já se cogita há algum bom tempo isso, mas aplicado no Brasil é inusitado ainda. E isso vai estar aqui comigo no meu espaço na Catatouca. Transcrição e Legendas por QTSS Free to attend